É, eu quero a imagem desde o começo, esse cara começando a andar pra lá. Era a imagem desde o começo. O cara andando pra lá, o cara começando a andar. A hora que o cara passa, ali percebe a polícia e ele desafia a polícia, ó. Olha lá, o cara tá ali e quando ele vê a polícia, ele desafia e saca a arma pros policiais, ó. A atitude beligerante é dele, ó. Ele vai, volta, aponta o dedo pra polícia e aí ele mete a arma na direção da polícia. E a polícia mete bala. Você vê que ele leva um tiro no peito e aí a arma cai ou ele joga a arma. Olha lá, olha lá. Mas primeiro ele aponta a arma. A atitude beligerante é dele. É ele que quis o confronto. Depois ele que arca com as consequências. Esse tiro deve ter sido fatal porque ele pegou ele perto no coração. Mas você vai que ele vai andando, põe de novo aí. Ele vai andando e dá uma de metidão, né. Aí tem que levar bala mesmo, cara. Os caras falam, ah, porque a polícia mata. Pô, a polícia tá ali pra nos defender e se defender. Olha lá o cara, ó. Olha lá o cara, ó. Ele vai sacar a arma. Sacou a arma, quer ver, ó. Sacou a arma e na direção da polícia, ó. Sacou a arma e botou na direção da polícia. Aí toma um tirão, cara. Põe isso aí na tela grande, olha lá, ó. E tá desafiando a polícia. A polícia dá voz de prisão no cara. O cara vai e saca a arma. Pois ele volta e aponta na direção da polícia. Ele queria levar o quê? Um ramalhete de flores? É o que eu disse que aconteceu lá no Guarujá. Ele volta e apontando a arma pra polícia. Aí ele leva um tirão e depois vai dizer que papai do céu não existe. Esse não vai dizer mais nada porque tá no inferno. Lá no Guarujá não seria mais lógico a polícia ter matado o cara que atirou no policial e morreu se a polícia não fosse legalista? Matava o assassino. E pronto, acabou, não é? Não, morreram oito porque entraram em confronto com a polícia. O cara que começou tudo, o assassino, bandido, desgraçado, que quer se vitimizar agora, esse se entregou. Esse foi, de repente, preso, porque ele se entregou. Se a polícia quisesse matar o cara, mataria esse aqui, que é o cara quem matou o policial. Mas ele se entregou. Se entregando, a polícia legalistamente prendeu o cara. Os que não se entregaram levaram o ferro. E aqui o...